Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriana Santos e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Gente, vamos continuar aqui nessa saga de comprinhas. Eu tô fazendo compras assim bem miudinhas, né? Tá tudo tão caro, tão difícil, né? Vamos torcer aí pra que essas coisas melhorem, pra que Deus nos abençoe e que esse vírus enfraqueça e que nossa fé se fortaleça, né? Fiz mais uma comprinha hoje, né? Hoje é sábado, dia... Vamos ver que dia que é hoje. Hoje é sábado, 28 de março, ó. R$366,55, tá? Era pra ter dado mais, porém, gente, não tem ovos. Eu mostrei uma compra pra vocês de ontem, já não tinha ovos. Hoje, de novo, meu marido deu mó pernada, não achou ovos, não encontrou de preço algum. Então, vamos ficar sem ovos esse final de semana. Ainda bem que, ao menos, as outras misturas, né? Tipo hambúrguer, calabresa, salsicha... Tem bastante. Então, a gente vai quebrar o galho do pessoal que precisa de misturas assim. Meus concorrentes, também, pelo que eu sei, não tem ovos, tá? Só tem uma pessoa aqui do lado. Assim, quem vende direto, igual eu e meus outros dois concorrentes, que é os que vende mais, assim, assíduo, não temos, tá? Acho que... Eu acredito que seja só ela. Então, provavelmente, até amanhã ou no final da tarde de hoje, já não tenha mais. Tá todo mundo sem. Fomos em vários fornecedores e não tem. Até aquele pessoal que passa na rua vendendo ovos de carrinho, pelo jeito, não tem. Então, eu não vi eles passando hoje, tá? Porque, às vezes, eu pego com eles, ao menos, pra segurar as pontas. Mas não tem, não vi eles hoje. Se eu vier amanhã, eu compro alguma coisa, ao menos meia caixa, pra segurar. Mas amanhã é domingo e meu marido vai de novo, porque a esperança é a última que morre. Ele vai de novo ver se ele acha, tá bom? Vou virar aí o vídeo pra vocês. As comprinhas foram poucas coisas, mas deu R$366,55. Eu mandei, acho que, R$500 e pouco, pra poder comprar os ovos também. Mas não tinha. Eu vou virar o vídeo e mostro pra vocês. Oi, tudo bem com você, Luiz Fernando? Tudo bem com você? Você tá bem? Tô. Ali, gente, é meu sobrinho, ele nunca apareceu. É o Pedro, tá? Dá oi, Pedro. Oi, tudo bem? É o Pedro, filho da Cristiane. Tá bom? Então, vamos lá. É, então, gente, tá aqui, ó. Supos, que tá vendendo muito suco refrigerante, né? Tá bem calor aqui, ao menos aqui em São Paulo tá um de uva, um de laranja. Aqui tem esse suco campi, ó, que eu comecei a investir nele agora. Ele é um suquinho bem bom, tá? Eu vendo a R$75,00, ó. Esse é de uva, esse é de limão, esse é de morango. Aqui tem mais um campi, vamos ver, de maracujá. Aqui tem um fruto, esse suco também é maravilhoso, bem docinho. Nem precisa colocar açúcar, ó, laranja. Também venda R$75,00. Esse aqui, gente, eu vendo a R$1,25. E esse midi aqui eu vendo a R$1,00. Esse aqui é de maracujá. Aqui tem dolinho, ó, de uva, guaraná e laranja. Eu vendo a R$2,00 cada um. Aqui tem queijo ralado, tá? Queijo ralado. Ó, gente, tem gente que fala assim, Dri, tira as mercadorias do chão. Por que isso? Por que aquilo, gente? Eu já trabalhei muito tempo em supermercados grandes, enormes. E as mercadorias, sinto muito, ficam no chão. E não é um chão limpinho, assim, igual esse que eu acabei de passar pano com água sanitária e álcool, não, tá? É um chão bem sujo, as coisas ficam lá jogadas. A diferença é que eles não deixam os clientes verem e nem vocês verem. Então, por isso que eu não vejo uma coisa que tá embaladinha, tal, que a pessoa vai abrir, vai usar. E tá aqui no chão, não. Geralmente, quando eu faço vídeo pra vocês, eu acabei de limpar o chão. Então, pra quem reclama aí das minhas mercadorias que tá no chão, eu sinto muito. Elas vão continuar no chão, tá? Até porque a gente chega na correria pra descarregar e acaba colocando no chão mesmo, tá bom? Mas ninguém vai morrer com isso, não. Tem vírus aí bem pior no ar, como o Corona, né? Aqui, ó, tem os biscoitos, tá? São 10 de chocolate e 10 de morango. Aqui colocaram o sabonete no lugar errado. Esse aqui eu não gosto, porque pega cheiro. Então, era lá do outro lado, eles colocaram aqui, tá? É que meu sobrinho ajudou a descarregar e o neném também. Eles fazem isso. Aqui tem um flor de pê rosa e um laranjinho. É uma delícia esse sabonete. Ah, não falei, né? Que eu vendo o quente ralado a R$3,50. O refri eu falei, né? R$2,00 eu vendo. Esse biscoito aqui eu vendo a R$2,00 cada um. O sabonete eu vendo a R$1,50 cada. Aqui dentro, gente, tem o quê? Vamos ver aqui. Ah, aqui dentro tem leite de coco. Deixa eu abrir essa sacola aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Eu não olho de coco aqui. Ai, meu Deus, que saco isso. Tem leite de coco, não sei quantos. Peraí. Então, aqui, ó, são 10 copos ralados. 10 copos ralados. 4 leites de coco. E aqui são 10... Vamos ver, 2, 4, 6, 8, 10 sardinhas dessa no óleo. Sardinha tá bem cara, tá, gente? Porque eu fiz aqui que tá. Aqui tá um miojo de carne, né? Um macarrão cantando de carne. Tava faltando também galinha, ó. Mas como não tinha, ela trouxe só carne, tá? Aqui, ó, meu feijão doerito de laranja. Ah, então. Voltando, que eu sempre esqueço. A sardinha eu vendo a R$3,50. O coco eu vendo a R$2. E o leite de coco eu vendo a R$2,50 a R$3,00. Depende, vou vendo a nota qual o preço. Mas geralmente é R$2,50 a R$3,00. Aqui eu vendo a R$4,00. Eu tava vendendo a R$4,00. Agora eu tô vendendo a R$5,00, porque tá muito caro nessa época. E o açúcar que eu vendo a R$3,00 esse. E vendo esse união aqui a R$3,50, tá? Por isso que eu trouxe... Porque de R$3,00 só tem um, ó. Por isso que eu pedi pra ele trazer mais um fardo, tá? Pra ter o de R$3,00, tá? Aqui, ó... Tem água sanitária. Como eu disse pra vocês no último vídeo, eu mostrei e tá faltando, ó. A próxima compra eu vou comprar... A próxima compra eu vou comprar a Downy, que tá pouco. Só que ele é um produto caro. Então, geralmente eu deixo pra comprar ele. Quando eu tô comprando as coisas mais baratas, né? Como eu já comprei hoje... Eu achei que ia ter um ovo, nem coloquei na lista. Tá? Então, eu... Aqui só tem três, ó. Água sanitária. Então, ele trouxe uma caixa dessa, super cândida. E uma caixa dessa aqui, ó. Da Conte, não. Da Suprema que dá na mesa, porque eu vendo a R$2,50 também. Tá bom? Ó, gente. Isso aqui também faz parte das comprinhas de hoje, tá? Eu comprei duas sacolas. Ó, gente. Agora, depois do almoço, chegou essa compra aqui, ó. Como eu já tô fazendo um vídeo de compra, então eu vou mostrar as embalagens que eu uso aqui, tá? Deixa eu falar pra vocês. Geralmente, eu compro aquelas sacolas verdes e tal. E agora, eu arrumei um fornecedor pra essas sacolas aqui. Elas são mais em conta, tá? Não são tão resistentes quanto aquelas, mas... Elas são bem mais em conta, tá? E são sacolas biodegradáveis, ó. Isso que eu achei legal. Aquelas outras não são, ó. Oxiobiodegradáveis. Então, eu achei bem legal, bem interessante trabalhar, né? Com esse tipo de sacola. Aqui vem dois quilos e meio. Em cada dessa aqui grandona. Foi trinta e cinco reais cada uma. Então, aqui tem setenta reais. E essa daqui foi vinte e cinco. Essa aqui é pequenininha, ó. Essa é trinta e oito por cinquenta. E essa daqui é trinta por quarenta. Essa daqui foi vinte e cinco, tá? Que é pequena. Veio um quilo e meio só. Ela vem menos também, tá? E veio essa daqui grande, tá bom? Ela é assim, ó. A embalagem dela. Com essa carinha assim, ó. De volta de centro, achei bem legalzinha. Tá bom? Vocês também me perguntam se eu cobro a sacola, como é que faz, não sei o que. Gente, questão da embalagem, eu falo sempre pra vocês. Tem que ter as embalagens certas, né? Tem pessoa que vem aqui e compra três balinhas que é sacola. Eu falo, ah, não, gente, não dá. Eu, geralmente, uso os pacotinhos de papel que acabou. E esse vendedor aqui também, ele não tinha. Só tinha pacote grandão. Mas, geralmente, eu tenho pacotinho de papel pra balinha, pra pirulito, coisinha pequena. E as sacolinhas pra colocar coisas assim, ó. Salgadinho pequeno, coisa pequena nessa e coisa maior nessa. Não dá pra aquele cliente que compra pouquinha coisa, sabe? Assim, tipo um biscoito, quer que você coloque numa sacolana dessa aqui só porque ele tá com outras coisas na mão e quer colocar dentro. Sem falar, não, a sacolinha pro biscoito é esse daqui, porque senão você vai acabar desperdiçando tua embalagem que não é uma coisa barata. Tá bom? Então, é isso. Vocês estavam me perguntando se a gente cobra sacola, a gente não cobra, tá? Mas, tem que embutir no preço e também não pode ficar dando uma embalagem enorme pra uma pessoa que não comprou um negocinho de nada, tá bom? É, então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bem calor aqui. Eu tô cansada de tanto abaixar e levantar, tá bom? Um beijo de luz no coração de todos. Fiquem com Deus. Reflitam, pensem bem, se acalmem, tá? Acalma o coração de vocês. Um coração calmo, a mente fica leve, fica mais fácil de refletir. E de saber o que vai fazer daqui pra frente, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.